Estamos chegando ao fim, por isso, hora de agradecer. Queria agradecer a vocês por esse dia especial. E agora eu vou cantar a última música do show. E eu queria que vocês cantassem junto comigo. Foi a primeira música autoral que eu lancei, que elas começam a chorar, né? Super profunda. Mas enfim, é uma música muito especial pra mim, que marcou muito esse novo passo que eu estou dando, digamos assim, pras músicas autorais. Então, com vocês, pra quem não conhece, foi a música colori. Vamos lá. Ele é um pouco de verdades, metades maldades, mas tão ingênuas que no fundo dá saudade. Quando acorda, parece que não se importa com o sorriso que se estende através da parede, depois me enrola e volto. Como que vai e vem, porque eu não sou de quem? Me pega e solta e acaba por dentro, depois derrota e volta. Como que vai e vem, porque eu sou de quem? Ele é um pouco de mentiras inteiras vazias, mas quando dita se transforma em poesias. Quando acorda, parece que muito importa com o sorriso que se estende através da parede, depois me enrola e volto. Como que vai e vem, porque eu sou de quem? Se entrega e volta e me entende por dentro, depois me envolve em rosas. Como que vai e vem, porque eu sou de quem? Sorrir, me abraça de mim e me ouvir, nem que seja ouvir besteiras em conversas tão pequenas. Sorrir, me abraça devagar, me ganha com o teu olhar e me ouvir. Tem que ser de ouvir besteiras em conversas tão pequenas e transforma em poemas que eu colore. Muito bonito! Agora, eu vou dar o microfone pra alguém cantar. Quem sabe cantar essa música? Ele é um pouco de verdade, maldades, maldades, mas tão ingênuas que no fundo dá saudade. Quando agora, parece que não... Com um sorriso que se estende através da parede, depois me enrola e volto. Como que vai e vem, porque eu não sou de quem? Sorrir, me abraça devagar, me ganha com o teu olhar e me ouvir. Nem que seja ouvir besteiras em conversas tão pequenas. Sorrir, me abraça devagar, me ganha com o teu olhar e me ouvir. Nem que seja ouvir, nem que seja ouvir besteiras em conversas tão pequenas. Se transformam em poemas que eu colorei. Sorrir, me abraça devagar, me ganha com o teu olhar e me ouvir. Nem que seja ouvir besteiras em conversas tão pequenas. Sorrir, me abraça devagar, me ganha com o teu olhar e me ouvir. Me abraça devagar, me ganha com o teu olhar e me ouvir. Nem que seja ouvir besteiras em conversas tão pequenas. Se transformam em poemas que eu colorei. Muito obrigada galera. Um beijo para vocês e... Vamos nos divertir. Tchau gente, obrigada!